Em nome de Joãozinho C10, o Manal do Sr. Fernando gravando tudo ao vivo Prepare o seu coração e a sua emoção Porque se você pensa que a vida aqui é um nó Eu anuncio a partir de agora Rodolfo Lopes é o melhor Alô Caicó, alô Ilha de Santana Alô povo forrozeiro do meu seridão Fantume, burrinha, felicidade, farra VIP Sei que ainda entrei e ainda moro um pedacinho de mim O grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra apagar Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo me pegando fogo Sem saber direito aonde nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Queria uma coisa que quiser, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Queria uma coisa que quiser, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo me pegando fogo Sem saber direito aonde nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Queria uma coisa que quiser, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Queria uma coisa que quiser, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Queria uma coisa que quiser, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Queria uma coisa que quiser, amor Após a vergonha de cantar, amor O meu olhar vai ver a festa, amor Na hora que você chegar A hora que você chegar